Estamos aqui de novo no Patch Simulator X, e olha só, mano, basicamente vieram várias coisas nesse update, né, como por exemplo a Nova Ilha, e os novos patches também, que é muito interessante, e uma coisa que me chamou muita atenção, mano, que é essa Game Pass de 15 patches slots que eu não tinha, beleza? Tem também essa Game Pass agora, que ela é 1800 Robux, que ela basicamente te dá mais chance de conseguir patches mythical. E eu já tô aqui dentro do jogo, mano, e eu não tô com nenhum dinheiro pra essa atualização. Eu não vou comprar essa Game Pass agora, porque não faz nem sentido no momento, eu nem tenho patches direito pra isso, então eu vou deixar isso pra um próximo vídeo, mas basicamente agora, né, a gente pode desbloquear aqui, que é 150 milhões, então eu preciso dar aquela farmada, né, já vamos equipar aqui todos os patches. Basicamente, o nosso time tá full agony, né, porque basicamente eu fui fazer um fuse, e deu meio errado, mas eu já superei. E uma coisa muito positiva dessa atualização, é que veio aqui agora, patch collection. Basicamente, os patches que você tá no inventário, vai ficar aqui, e aí se você tiver 150 patches diferentes, você vai ganhar meio que uma conquista, que vai deixar você equipar mais um patch. E isso eu achei muito interessante, mano, porque, por exemplo, quem não tem condição de gastar dinheiro, comprando as Game Pass, né, e tudo mais, vai conseguir pelo menos equipar mais patches agora. Então, vamos fazer o seguinte, ó, só pra ver se funciona mesmo. A gente tá com 11 patches diferentes aqui, vamos tá abrindo esse primeiro egg. Ó, vou abrir 3 aqui rapidão, ok, veio 2 diferentes, né, que eu não tinha, então vamos ver, e 13, exatamente. Então, ó, vou excluir os repetidos, mano, e eu vou ficar fazendo isso por um tempo, pra ver quantos patches a gente consegue descobrir aqui. Primeiro, eu teria que pegar esse coelho, esse outro, e esse cachorro dálmata. Então, vai, vamos ver se a gente tem... Ó, já conseguiu um dálmata, que é o mais difícil. Eu peguei o coelho rosa, mano, acho que não. Aí, peguei 2 agora, e basicamente o que a gente tem que fazer é deletar os repetidos, né, pra não ocupar espaço desnecessário. Beleza, agora eu vou deletar aqui, e show, eu acho que tá com 1 de cada. E se a gente ver, realmente atualizou, mano, o problema é que a gente precisa de 150. Mas ok, bora tentar fazer isso por um tempo aqui. Nossa, mano, tava abrindo o egg aqui, uma coisa que eu esqueci de pegar esse baú, velho, pode não? E uma coisa que a gente vai precisar muito mesmo, é esses triple coins, né? Eu tô tentando pegar esse de 0.23, mas eu vou deixar isso pra depois, mano. Eu vou só pegando os basicão aqui mesmo. Mano, na moral, parece até brincadeira, velho, mas eu peguei o lendário daqui. Ó só, mano, esse povinho já fica aqui pra nossa coleção, né? Tá, manos, basicamente eu fiquei abrindo aqui por um tempo, velho, e peguei muito patch. E agora, vamos ver como é que tá a nossa coleção. Eu estou aqui com 72 agora. E, velho, na moral, isso daqui vai dar mais trabalho do que eu pensava, tá? A gente tem que desbloquear desse mundo aqui também. Aí, finalmente eu descobri como funciona esse auto hatch, velho. Basicamente, ó, eu coloquei lá o auto hatch ativado agora, e eu não tô fazendo nem nada, velho. Tá abrindo aqui. O problema é que eu não sei, mano. Parece que não abre de 3 em 3, ó. Vamos testar agora, vai. Ó, coloquei ali ativado, beleza. Olha lá, mano, eu acho que só dá pra abrir de 1 em 1 mesmo quando eu coloco o auto hatch. Não acaba nem compensando, né? Que a gente pode simplesmente vir aqui com o autoclique e deixar o autoclique aqui clicando. Ó, basicamente, eu coloquei pro meu autoclique apertar E, né? Que basicamente abre o egg e 1 pra ficar clicando e já era, velho. Fica assim, automático. Inclusive, peguei o épico. Eu acho que era o mais difícil disso aqui. Deixa eu ver, mano. Exatamente, mano. Eu peguei o mais difícil. E eu acho que eu peguei o outro também mais difícil. Será que a gente já pegou todos daqui? É, mano, eu acho que a gente pegou todos mesmo. Tá, agora bora tentar desse outro egg aqui, né? Na real, uma coisa que eu vou fazer nesses eggs aqui é ativar até super luck, já que a gente tem bastante. E agora sim, mano. Só bora. Ok, acabou meu fantasy coins. A gente tá com 306k agora só. Porém, uma coisa que eu preciso ver urgentemente aqui é se os patch golden também conta como outros patches, né? Porque, ó, a gente tá com 90 na coleção agora. E, mano, eu acho que é isso, velho. Inclusive, eu já passei o mouse ali em cima. Vai, se tudo der certo, agora vai aparecer que tá 93 lá. Exatamente, mano. Então, os patch golden também contam aqui no patch collection. Mas uma coisa que eu tenho que fazer aqui pra liberar um pouco de espaço é excluir esse tanto de patch repetido. Véi, quer saber? Na real, eu vou esperar, mano. Que aí depois eu faço tudo de uma vez. É, e agora chegou a parte mais chata, mano. Que é tirar todos os repetidos. Então, isso vai levar um tempo, né? Então, eu vou cortar aqui pra não ficar chato. Beleza, mano. Finalmente, terminei de selecionar tudo aqui. Bora, então, deletar. E foi, velho. Foi tudo de base. E agora, basicamente, tem um de casa, né, mano? Agora, bora ver como é que tá a coleção ali. Já chegamos em 123 de 150. Então, falta pouco, velho. O problema agora é o seguinte, mano. Eu não lembro qual que eu parei daqui. Se eu não me engano, eu parei nesse egg. Inclusive, eu peguei o de 0,37. Porém, esse outro não, né, mano? Deve ser muito mais difícil. Mas, enfim. Bora começar nessa parte de cima. Que eu já quero pegar mais um slot de equipe. E só vamos, mano. O bom é que aqui dá pra abrir basicamente infinito, né, velho? Porque é bem tranquilo pegar essas moedas. E, mano, por incrível que pareça, eu perdi todo o meu dinheiro, velho. Quer dizer, não perdi, né? Eu fui abrir no zegue. Só que acabou, literalmente. Só que eu acho que vai ser bem tranquilo, né? De pegar isso de novo. Que, olha só, a gente dá quase hit kill nesse baú, mano. Na verdade, é, tipo, dois tapinhas. Então, bem rapidão a gente consegue farmar, tipo, uns bilhões de moedas. Ai, deixa eu ver aqui quanto que falta pra gente pegar mais um equipe. Mano, falta quatro, velho. Não, pera aí. Na moral, mano. Deixa eu abrir aqui, eu acho que esse, velho. Que eu nem abri nenhum. Que eu acho que a gente já consegue. Quer ver, ó? Vamos ver, mano. Já pensou? Vai estar 149 lá. Nossa, 147, mano. Como assim? E o pior é que eu nem tenho money pra abrir esse egg aqui. Na real, eu vou fazer diferente. Eu vou farmar fantasy coins já. Que aí, ó. É só a gente chegar aqui agora. Abrir três. Tranquilo. Ó, eu acho que agora já deu, mano. Agora a gente já pode equipar outro. Fui, velho. A gente consegue. Agora vamos pegar aqui, né? A recompensa. Beleza. E agora a gente consegue equipar mais um pet. E o próximo é com 250, né? O que é um pouco mais complicado. Mas bora testar aqui. A gente vai realmente conseguir equipar. E sim, mano. Conseguimos equipar mais um pet. Então, se querendo ou não, já vai ser uma ajuda pra gente farmar. Que eu vou ter que farmar muito agora. Inclusive, vou até ativar aqui, ó. Todos os triple coins. Muito bem. E o que nos resta é farmar até pegar mais de 150 milhões. Inclusive, eu queria pegar uns 1 bilhão, mais ou menos. Vamos ver, galera. Eu volto quando a gente terminar ali o nosso boost de triple coins. E na real, pessoal. Eu voltei aqui antes. Porque a gente já tem ali o dinheiro suficiente pra ir pro outro mundo. Então, bora lá, né? Só pra ver como que já é. E quanto que é o preço das coisas. E foi... Bora ver, mano. Cadê o baú aqui? Ah, mentira. Que tem outra fase pra desbloquear aqui, cara. Eu fui muito trollado. Cês não tão ligado. Ali, de certo, é o baú, né? Que a gente vai poder quebrar. Então, tudo bem. Depois eu volto aqui. Mas, ô. Na moral, mancada isso, tá? Tá. Eu acho que agora a gente tem dinheiro suficiente pra ir pra aquela outra área. E, mano. Eu reloguei do jogo aqui. E olha como é que ficou mesquinho, velho. Do nada assim. Mas, beleza. Bora vir aqui então. Desbloquear essa área. Mano, se não tiver baú, aí eu vou ficar muito bravo. Cês não tão ligado. Nossa, velho. Olha esse baú, mano. Que baú top, na moral, velho. Deixa eu ver quanto de... Meu Deus. Eu não sei. 999 bilhões. Tá. Isso daqui é doideira, mano. Pra quebrar esse baú vai muito tempo. Mas, mano. Gostei demais. Papo reto. Tentar quebrar esse baú aqui. Vamos ver quanto de dinheiro que vai dar isso. E depois eu volto, beleza? Mano, eu literalmente não entendi nada, velho. Eu quebrei o baú e eu ganhei um pet, mano. What? Inclusive, é um pet melhor já que esse grifo. Eu só vou usar ele porque ele tá com encantamento, tá ligado? E a gente tá com 5 bilhões ali. Eu acho que dá pra dar uma brincada. Vamos ver, né, mano. Vamos ver se a gente vai conseguir aqui algum pet bem interessante. Inclusive, a gente desbloqueou, né. 15 bilhões. Ah, não. É 3, tá. Beleza. Então deu susto. Vamos lá, mano. Eu vou abrir esse daqui, né. Inclusive, ó. Tem um novo mythical que é esse peixe. Vamos lá. Me desejem sorte, por favor. Vou ativar aqui, ó. As luck. Beleza. E vamos lá, mano. Que isso? 3 épico, velho. Oh, não. Na moral. Isso é muita sorte, não é? Tá. Bora continuar aqui. Beleza. Mais 3 épico. Ah, mano. Não é possível, velho. Será que só vem épico nesse egg? Mas vamos abrir direto aqui, então, pra ver. Ah lá, só vem épico, mano. Eu acho que esse egg aqui, em específico, só vem épico mesmo. Mas bora lá, né, velho. Eu acho que esses pets vão ficar muito fortes, na moral. Ah, já acabou? Já acabou meu dinheiro, velho. Já acabou meu dinheiro. Beleza. A gente consegue abrir mais um aqui. Veio outro épico. Vamos abrir mais outro. Não deu pra abrir mais outro. E é isso, velho. Mano, olha isso, velho. Os pets normal já é quase mais forte que um Rainbow Agony. Tá, vamos lá. Primeiro a gente precisa fazer golden, né? Então, tem 3 aqui pra fazer um golden. Será que eu... Ah, mano. Eu vou arriscar. Eu tô nem aí, velho. Eu vou arriscar. Beleza. Por favor. Ah, falhou, mano. Vai, mais uma. Tenta. Ah, esse daqui é 100%, né? Esse daqui é 100%. Não tem jeito. Vai 100% mesmo. Vamos ver se outro aqui vai dar 100% também. Vai dar 100%. Então, show de bola. E acabou, mano. Basicamente, foi isso. Vem 10 milhões, mano. Tipo, isso já é muito mais forte que meus pets que eu tô agora. Então, agora sim, mano. Agora deu muita vontade de jogar. Vocês não estão ligados. Vamos, inclusive, já encantar eles aqui. Que aí, mano, tipo, eu compro a Gamepad 16 ali. Na verdade, é 15. E a gente pode tryhardar legal nesse jogo, tá ligado? Vamos encantar aqui, vai. Vamos ver se vai vir coisa boa. Fantasy Coins 2. Não quero. Vamos tentar mais uma vez. Strange 2. Também não. Então, mano. Basicamente, eu consegui encantar esse com Super Teamwork. Porém, esse outro eu peguei Magnete, mano. Que é um encantamento único. Então, velho. Eu vou deixar por aqui. Eu realmente não sei se compensa a gente deixar isso no nosso time, né? Mas eu vou deixar por ser um encantamento único. Me digam aí o que vocês acham. E pelo que eu sei, o Magnete, né? Se a gente vier em qualquer lugar aqui do jogo, o pet vai pegar pra gente. Só que, mano. A gente de ficar aqui, a gente pega também. Então, eu não sei se compensa muito. Talvez depois eu tento trocar no Discord ou algo do tipo assim. Só que o Golden já tá dando 10 milhões. Esse me motivou demais. E me digam aí, né? Se vocês querem mais vídeos aqui de Pet Simulator X. O problema é que agora acabou meus triple coins. Então, vai ser um pouco mais difícil de farmar. Porém, a gente dá um jeito, mano. E se a gente conseguisse comprar essa Game Pass aqui, também ajudaria demais. Se vocês quiserem, no próximo vídeo a gente compra, beleza? Me digam aí o que vocês acharam dessa atualização. Eu curti muito. Tamo junto demais. Até o próximo vídeo. Se quiser se inscrever pra não perder nenhum. É nóis. Falou! Bom, vamos lá, né? Abrir mais alguns eggs aqui. Toma... Mano! Ah, não, não, não. Lendário, véi. Mano, peraí. Eu peguei o lendário que eu tô pensando, véi. Mano, eu peguei o lendário mesmo. Ah, não. Ele dá 5.93 milhões. Já é melhor que o Agony solo. Beleza, né? Vamos continuar abrindo aqui. Vai que dá mais sorte. Mas já abusei demais dessa sorte. Mais épico. Ok. Pior que, mano, agora eu não tenho nem mais, né? O porquê esperar alguma coisa. Já usei toda a minha sorte. Não tem como. Vem um lendáriozão aqui. E bora fazer golden desses, né? Porque golden desses já é muito forte. Inclusive, se eu fizesse de 88%, eu tenho chance ainda de fazer mais um. Então, por favor, jogo, não trola. Véi, impressionante, né? Ai, meu Deus. Compensa pelo menos o jogo. Acerta esse de 63%. Senão eu vou te ultar muito. Ai, meu Deus. Outro de 88%. Não é possível que vai falhar, véi. Ufa. Pelo menos. Tô falando, mano. Esse jogo, às vezes, me deixa maluco. Nossa, e veio com super teamwork. Já a gente já pode até equipar ele. Colocar no lugar desse Agony aqui. Beleza. Esse outro a gente vai ter que encantar. Então, vamos ver se vai vir alguma coisa boa. Mano, veio dois encantamentos. Diamonds e Strange. Pena que não é os bons, né? Pensou que fosse um Chashbreaker 3 ali e mais um outro encantamento? Ia ser OP demais. Oi, veio o Chashbreaker 3 e Gift Zoom, né? Mas, ok. Vai ser isso mesmo. Tchau. Tchau. Tchau.